Então aqui ó, tô mostrando as minhas paus pra vocês E por que eu sempre venho mostrar esse canto? Porque gente, isso aqui, essas meninas, elas eram plantas de recuperação Eram plantas que passaram por alguma debilidade, plantas que eu comprei pro orquidário Pra revender e que não deu certo, e eu falei, vou levar pra casa e vamos recuperar Perdeu raiz, as folhas velhas murcharam, etc e tal O que a gente tem que ter em mente é que as plantas se renovam, as raízes se renovam As folhas se renovam, então se a gente for pensar, uma falenops não morre nunca Não é assim? Se a gente fizer a nossa parte, nós podemos ter falenops por muitos e muitos e muitos anos Então, isso aqui é um quadro de esperança, não é assim que fala? Nós temos aqui vários tipos de fal, nós temos aqui Orquídeas raízes Ó, 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 que tamanho das meninitia A xiloxista, planta importada Nós temos aqui bulbofilum Nós temos aqui Micros diversos Essa aqui é o meu xodó Esse é o meu xodózinho O Pimatidium, gente Se vocês entrarem no site O Pimatidium que tem lá É pequenino Mas fica desse tamanhão É que o meu já é velho, tá? Beleza? Aqui eu tenho uma planta mega especial Mega especial Centroglossa macroceras Ela é uma planta importada, micro E o mais interessante é que a sua flor é quase transparente É um branco transparente, sabe? É uma planta muito especial Que tá terminando floração agora Então vocês viram que nesse quadro aqui Tem um mix de coisas Agora me responda você aí que tá assistindo O que prejudica esse quadro aqui? Olhe bem pra imagem Quem respondeu que é o vento Acertou Olha a minha falpariche Lotadinha de botões Olha isso, gente Bom Aqui nesse painel Eu tenho um prejuízo Que é o prejuízo do vento Como eu já disse pra vocês E os novos que estão na live A minha casa tinha uma mata no fundo Não tinha dois prédios do lado E agora nós temos dois prédios E nada pra lá Então todo o vento de Maringá Corre por aqui Todo o vento de Maringá Sacode, sacode, sacode E aí as plantas desidratam Então o que que eu faço? Eu faço um rodízio Em determinada época do ano Eu venho pra cá Coloco tapume com malha de sombreamento Eu faço um quadro Vamos ver se eu consigo Ah, não dá pra mostrar Eu tenho um quadro Com malha de sombreamento 80% E eu protejo isso aqui Tenho que proteger no verão No inverno Eu coloco aquele plástico grosso Transparente Que vocês viram esse ano Né? Então gente Nós temos que Modificar algumas coisas Como o clima mudou aqui Como a disposição mudou Como o vento aumentou Quem tem que tomar conta E mudar as coisas Sou eu Tá? Eu não tenho como Retirar esse painel De peroba Que ele é feito de peroba Tá aqui Não tem As Faltam todas enraizadas na parede Enraizadas no painel Né? Não tem como Então eu tenho que fazer a minha parte E dar os meus pulos Pra que fique tudo bem Né? Bom Falei de fal Tô mostrando esse quadro Pra mostrar pra vocês Que tudo é possível Plantas debilitadas Tem muita chance de recuperação Plantas com fungos Plantas com bactéria Plantas com ácaro Plantas com coxonilha Plantas com pulgão Né? Plantas com Lesmas e caramujos Tudo tem solução O que a gente não pode fazer É ter preguiça Porque as vezes a gente olha lá Um bocadinho de coxonilha E fala Ah, vou cuidar depois Tô cansado Vou cuidar depois Esse cuidar depois Pode trazer o ó Pras suas plantinhas Né? Então nunca deixe pra depois Viu que tá tendo uma modificada Viu que a coisa tá estranha Que as folhas começaram a murchar Que as raízes começaram a encolher Pegue uma lupa Galera É lupa mesmo Lupa E vai bisbilhotar Vê se não tem ácaro No verso da folha Vê se não tem coxonilha Escondidinha Alguma coisa errada tem Ok?